Eu sinto que chegou a hora e o momento pro registro dessa Da terapia onde caminhos curaram promessas Tempos escassos desencontro esse mundão pequeno Continuamos debaixo do sereno Tinha que tá que o tempo vai passando Tempo passa e viaja, viaja Tinha que tá que o tempo vai passando A hora chega o tempo não morre Fomos festas vazias, noites sem autoestima Voltar e questionar o que tornava isso em lástima Jurava era a última chance do cantonato E ali estávamos com o mic e o coração no prato Pra fomentar a cena, trazer brilho no olho Por o assunto int e o play nos download mais novo Lançamento do cani e nós chapados gênio Quem agitava mais o baile ganhava de prêmio Um copão de cevada e as fichas de bilhar Era a distração até o carioca fechar Que já descia a porta e espantava azar Eu era só um moleque, só pensava em dançar Tinha que tá que o tempo vai passando Tempo passa e viaja, viaja Tinha que tá que o tempo vai passando A hora chega o tempo não morre